Então, tenha uma grande boa tarde e bem-vindo à edição desta semana do Think Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. O que é que nós temos para si esta semana? Olhe, várias coisas. Em primeiro lugar, a onda de greves em Portugal e o que isso representa. Em segundo lugar, a agitação em França com os desenvolvimentos dos últimos dias e, finalmente, a situação em Inglaterra com uma senhora May cada vez mais em piores lençóis e que parece estar quase a esgotar as vidas que tem. Bem, parece que são sete. Já lá, já esgotou seis. Joaquim Aguiar, vamos começar pela onda de greves em Portugal. Onda de greves. É o sindicalismo monopolista de Estado. Isto quer dizer o quê? Já houve o capitalismo monopolista de Estado que eram as empresas que viviam da proteção do Estado que assegurava os seus monopólios. Agora estamos a entrar no sindicalismo monopolista de Estado. São funcionários públicos que usam a sua posição no Estado, posição que tornam monopolista porque são movimentos socioprofissionais, assentes nas suas competências e que põem em risco todo o funcionamento das políticas públicas. Ó Joaquim, mas não é por acaso que estamos a assistir a esta concentração de greves agora? Não, mas a concentração é ainda maior do que aquilo que parece. Então... Porque o que se passa nos portos não é diferente do que se passa com os enfermeiros nos hospitais e não é diferente do que se passa com os magistrados nos tribunais. Isto é, todos utilizam a sua posição monopolista sem alternativas. Porque se não são aqueles estivadores do Porto de Setúbal, de facto é como diz a Ministra, só utilizando o Porto de Sines. Mas enquanto não se pode utilizar o Porto de Sines, continua bloqueado o Porto de Setúbal. Ó Joaquim, mas eu lembro-me que numa empresa que o Joaquim conhece muito bem, este tipo de comportamento por parte dos sindicatos acabou mal, não é? Era alisnado. Não, e os monopólios acabam sempre mal. Pois. Porque ou são destruídos por uma mudança política, ou são destruídos porque o próprio mercado os anula porque perdem capacidade competitiva. Isto é, o Porto de Setúbal pode ser substituído por um porto espanhol. Sim. E tudo aquilo que se fez para valorizar os recursos nacionais é perdido porque um pequeno grupo, usando o seu poder monopolista, destrói tudo o que está à volta. Mas, ó Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. Porquê que esta história dos portos é uma coisa que eu acompanho há anos? Já vi isto acontecer com vários governos. Porquê que nenhum governo, nem mesmo a Troika conseguiu isso, pôr os sindicatos na ordem em matéria de controle de portos? Mas, ó Camilo, o sindicato não tem que ser posto na ordem porque isso é fazer um apelo a fórmulas autoritárias. O sindicato tem de ser controlado politicamente. Ora, politicamente, se se diz que tudo foi revertido, a crise de 2011 já está absorvida, já há reposição de todos os benefícios que havia no passado. É natural que estes grupos profissionais que ocupam posições monopolistas, por isso é que eu falei, sindicalismo monopolista de Estado, e ocupam essas posições no Estado, queiram valorizar a oportunidade. E a oportunidade é-lhes aberta pelo poder político. Mas, por isso, eu lhe pergunto, isto é assim há anos. Porquê que ninguém limita isto? Mas, portanto, é preciso que o poder político corrija essa imagem falsa, e ainda hoje, com a intervenção do Draghi, governador do Banco Central Europeu, isso se tornou óbvio, o futuro é preocupante. E estes grupos não são informados pelo poder político dos riscos com que estão confrontados e que estão a agravar. Porquê? Vamos lá ver o que são as alternativas. Ainda agora, notícia de hoje, a tabaqueira concorre dentro do universo de Philip Morris para capturar e captar um investimento de modernização. Se perder o universo de Philip Morris, já não tem nada a ver com empresários portugueses. Se perder esta corrida dentro do universo de Philip Morris, nunca mais a ganhará. Fica sem fábrica em Portugal. Fica. Não fecham a fábrica. Fica uma coisa residual. Fica adormecida até que morre. Sim. Joaquim, Jorge, esta onda de greves, que tem claramente motivos políticos, que vêm em eleições e, portanto, os sindicatos percebem que é a esta altura que têm que fazer as suas reivindicações, isto não é suscetível de prejudicar, por um lado, os objetivos orçamentais, porque uma parte disto tem a ver com a gente que trabalha para o Estado, e, em segundo lugar, como por exemplo no caso do Porto de Setúbal, isto não pode pôr em causa até as exportações e, portanto, afetar o PIB em destaque. Então, vamos a ver, o problema dos sindicatos atuais, se quer vamos recuar um bocadinho em termos históricos, os sindicatos quando nasceram, nasceram para as más condições que o capitalismo nascente industrial do século XIX originava, e, portanto, tinham uma razão de ser, que eram estruturas, portanto, eram estruturas, obviamente, mais monopolistas do que hoje, e, portanto, havia realmente a luta entre o capital e o trabalho, era uma luta a sério, porque de um lado estavam os trabalhadores e do outro lado estava o capital e, em geral, o capital tinha um poder monopolista. Com a concorrência que a economia de mercado trouxe, este assunto desbateu-se muito mais em termos dos sindicatos, porque as empresas mais eficientes, que geram melhores condições para os seus trabalhadores, permitem a mobilidade. Mas, então, o que é que ficou deste movimento da concorrência? Ficaram os monopólios estatais, ou de origem estatal, ou que, pelo menos, a própria atividade, diria, privada, tem grande regulação estatal. Mesmo olhando para a questão dos próstos, essa é, pelo mais, evidente. E, portanto, o que aconteceu foi que os partidos políticos, a forma de subverterem as regras da democracia, foi se aproximarem dos sindicatos e transformarem os sindicatos num instrumento de fazer política e pressão política. Isso significa que, depois, a distribuição do orçamento é desequilibrada. Pois. Não há problema nenhum com a queda do PIB, porque alguém vai pagar por isso. Mas, provavelmente, não é um sindicato que conseguiu ter sucesso, junto do tal poder, pelo facto de ter um monopólio. E, portanto, como é que vamos pagar nós, todos os portugueses? Vamos pagar ou com mais desemprego, ou com piores condições, ou com mais impostos. Portanto, no fundo, há aqui um problema sério na democracia, porque deixou um poder, e que faz todo o sentido do ponto de vista, se quisermos, o equilíbrio dos poderes, que, de alguma forma, os sindicatos se tornem instrumentos de alguns partidos e de algumas ideologias. Particularmente à esquerda. Particularmente à esquerda. E, portanto, isto é uma novidade, se quisermos. Quer dizer, é uma novidade que resulta da própria configuração da economia, em que permite que tenhamos ainda atividades que tenham um cariz monopolista, em que não há concorrência, não há alternativa, e, portanto, o próprio trabalhador, o próprio sindicato, pode ter a ousadia de exigir e, provavelmente, vai conseguir alguma coisa. E porquê que os governos não têm interesse em mudar este estado de coisa? Os governos não têm interesse em mudar este estado de coisa. Os governos têm interesse, não conseguem é fazê-lo, porque, para o fazer, teriam que reconhecer que a configuração que fizeram da sociedade e da economia está errada. E eles preferem, no fundo, ser chantageados, porque, depois, isto passa a ser um pacto perverso de conivência. Eu dei-te isto, mas, como fui eu que te dei, quando chegar à altura das eleições, lembra-te que fui eu que te dei isto. E, portanto, esta conivência que se vai fazendo na política, em que é óbvio... Há aqui um pormenor, que não é um pormenor, algo relevante. É que, na prática, a política tem que se fazer através do poder da palavra e da persuasão. E, portanto, nenhum político pode ir contra, se quisermos, o que a sociedade pensa. O que tem é que convencer a sociedade que aquilo que ela pensa não está correto. Mas isto está a ficar cada vez mais difícil. Mas isto está a ficar cada vez mais difícil porque, realmente, os poderes, hoje, são muito fragmentados. E, portanto, esta fragmentação de poderes gera uma dificuldade adicional para hoje quem quer ir para a política. Porque, de repente, não percebe de onde é que lhe vêm as balas. E as balas podem vir de muitos sítios. Alguém pensaria, por exemplo, que, em França, o Macron iria ser testado através dos coletes amarelos que ninguém percebe bem o que é que aquilo é? De onde é que vêm, qual é a estrutura, quem controla... Qual é a estrutura, quem manda, quem controla e para que é que fazem isso? E, como já percebeu, estamos no segundo ponto, que é a agitação em França. Não, eu salto até para o segundo ponto, mas não quero dizer que... Mas o que eu quero dizer é que, realmente, hoje, a política torna-se muito mais complexa. E, obviamente, se nós estivermos a falar em... A partir do momento em que os políticos fazem um discurso de justiça, de direitos sociais e de objetivos estratégicos, que são as exportações, direitos sociais e justiça, que são os tribunais ou os hospitais, dão força imediata a quem, no fundo, produz esses bens e serviços. E nós não temos alternativa como cidadãos. A pergunta é... Pois. E por que é que nós não temos alternativas? Porque a concepção política é ela própria absolutista e monopolista. Quer o Estado... Os governos querem continuar a ter Estados maiores para poderem, eles próprios, continuar a manter o seu eleitorado, que é o eleitorado, como nós sabemos, de sociedades dependentes. Na prática, a verdade é que um estivador ou um enfermeiro, as alternativas que têm relativamente a uma política estatal são poucas, porque depois, no setor privado, elas também não têm sucesso porque o próprio Estado, de alguma forma, também diminui a capacidade do sucesso do setor privado. Portanto, é nesta perversão, neste ciclo vicioso que nós vivemos e que todos os governos têm assistido e que vai ser difícil alterar nos próximos tempos. Joaquim, França. O movimento parecia inorgânico, motivado por contestação generalizada, ou seja, pelo apoio generalizado da sociedade. Pelo menos 75% do francês aprovam hoje a contestação. Mas, de repente, é um movimento que surge controlado por forças radicais que ninguém sabe muito bem quem é que controla. Isto era previsível? Era previsível quando um novo dirigente político, Macron, se apresenta como um misto de Napoleão com Júpiter. Ora, isto na sociedade francesa, que está atemorizada com a perda do poder nacional e com a sua incapacidade para operar no poder global, esta sociedade atemorizada perante o Napoleão Júpiter, reage dessa maneira espontânea. Não é preciso que haja movimentos radicais a desencadearem o processo. Claro que quando vem o processo na rua, os movimentos radicais... Aproveitam. Vão-se aproveitar. Mas a geração do movimento dos coletes amarelos, que em si mesmo são um sinal de acidente... Só se veste o colete amarelo quando há um acidente e é para sinalizar na rua que há ali um acidente. Portanto, o acidente é na própria sociedade francesa. O que é que aconteceu do ponto de vista político? Do ponto de vista político, quer na América, quer na Inglaterra, mas também em parte em França, há o predomínio dos políticos que são presidentes dos adeptos. Nós tivemos em Portugal um exemplo do presidente dos adeptos que era o presidente do Sporting. Desculpe, estava aqui até queixas quanto ao volume do som a furificar. Está tudo bem. O problema não é nosso, não é do hardware, é mesmo do software. Provavelmente é da aplicação do Facebook. Não podemos fazer muita coisa por isso. Diga, Joaquim. Portanto, o presidente dos adeptos tem, do caso português, o Bruno Carvalho, mas tem no caso americano o Donald Trump. Sim. O Donald Trump é um eleitor comum feito presidente. O que é um eleitor comum? É alguém que tem necessidades, tem convicções e quando vai votar vota em função das suas necessidades e das suas convicções. Então reclamações. Mas não faz a mais pequena ideia como é que essas suas necessidades e essas suas convicções se poderiam concretizar numa sociedade onde há muitos outros eleitores com outras necessidades e outras convicções. Isso é que é o trabalho do político. O trabalho do político é intermediar entre várias necessidades e várias convicções de modo a conseguir criar uma harmonia que permita avançar mais alguns passos. Ora, o que temos no caso de Donald Trump é alguém que quer realizar como presidente aquilo que tinha como intenção ao ser eleitor. e com isto perturbou o sistema todo. No caso francês, o Macron parece o oposto disto. Aliás, na relação de Macron com o Trump, isso era perfeitamente nítido. O Macron é querer ensinar ao Trump como é que se é presidente. Só que esqueceu uma coisa. É que um presidente para ser Napoleão e Júpiter, ou é mesmo Júpiter, mas nunca apareceu aqui, ou era Napoleão e precisava da guerra para conseguir disciplina dentro da sociedade. Não é o caso. O Macron não tem guerra, nem nunca terá, porque já não há ninguém em França para combater. E é ao não perceber que era preciso criar um fator de coesão que fosse um projeto novo que caiu armadilhado nos eleitores antigos. Isto é, aqueles eleitores que têm necessidade e têm convicções e dizem o Macron não está a responder às minhas necessidades e às minhas convicções. E, de repente, alguém que tinha aparecido com uma grande vitória, e ele tem maioria absoluta no Parlamento... 60% no Parlamento. Não consegue fazer nada. Mas era essa a pergunta a seguinte que eu lhe ia fazer, que é, o senhor Macron tem 60% na Assembleia Nacional, mas tem o Movimento de Constituição na Rua, ao ponto que já o levou a ceder em coisas graves. É possível governar assim? Não, porque ele tem esse valor elevadíssimo no Parlamento porque os outros partidos desapareceram. E desapareceram porque o passado desapareceu. E é preciso perceber que quando o passado desaparece, não vale a pena olhar para trás. É preciso propor coisas para a frente e ser isso o que atrai o eleitorado. O Macron não propôs isso. O Macron quis consertar o equipamento em movimento, em marcha, quis consertar o sistema com o sistema a funcionar. E, como qualquer mecânico sabe, se quiser reparar o motor com o motor a funcionar, pode perder os dedos, não é? Ó Jorge, nós em 50 anos, sensivelmente, tivemos dois movimentos parecidos. Em maio de 68 foram estudantes. E agora, em dezembro de 2018, que ninguém sabe muito bem o que é que é, mas são movimentos parecidos. Ou seja, a França parece ter ela própria, no DNA da sociedade, esta tendência para quando as coisas são extremadas, sai para a rua e faz barulho sério. Aliás, e tivemos ainda o episódio mais lógico que foi da Revolução Francesa. Isto é francês, é DNA francês. É francês e é, no fundo, a decapitação do rei, está no DNA francês. Mas o Joaquim, há pouco a brincar, dizia que os coletes amarelos eram um acidente. Nós temos que lembrar que os coletes amarelos apareceram por causa do aumento do gasólio. Dos impostos, sim. E no gasólio, que era o tema central, que era o aumento do gasólio. Por causa do imposto ambiental. Do imposto ambiental. Sim. Ora, o imposto ambiental foi o que fez gerar o Trump nos Estados Unidos. Sim. Porquê? Porque o Trump nos Estados Unidos ganhou votos na classe trabalhadora, que tinha perdido o emprego, pela adesão que o Obama tinha feito aos tratados relativamente ao... Ao carvão e ao petróleo. 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 Então, o que é que nós assistimos? Nós assistimos a que eles foram buscar os coletes que estavam dentro dos carros. E o carro faz parte do bem-estar da civilização ocidental. Nós temos que lembrar do buzinão do professor Cavaco Silva, que eram dois camionistas que depois se veio a descobrir que tinham alguns problemas, alguns antecedentes criminais, mas que criaram um problema muito sério ao professor Cavaco Silva. Quando nós estamos a falar naquilo que é transversal à sociedade, e que a sociedade entendeu que é um direito, que é um nível de bem-estar, de repente as pessoas unem-se, não por razões ideológicas, mas porque percebem que podem vir a perder aquilo que lhes foi prometido. E, portanto, o erro do Macron... Eu, aliás, estava a ler o artigo do... Acho que este que era do Economist, que falava sobre... Que fazia uma leitura deste problema do Macron, em que o articulista dizia com piada que o Macron agora o que tem que fazer é um pouco o que o Joaquim estava a referir. Tem que apresentar um projeto e ser humilde, porque senão não percebe ao que vai. Quer dizer, ele, de repente, sentado no seu palácio, vai, como dizem os espanhóis, arreglar o mundo. Vai pôr o mundo direito e diz, bom, não, relativamente às questões ambientais, nós, França, vamos dar um passo em frente. E o povo francês não quis que ele desse esse passo em frente, ou uma parte do povo francês. Mas isso é perigoso, porque nós não temos mesmo solução se não limitar as emissões. Não, não, mas é o problema. Mas, então, voltámos um bocadinho atrás. É que não se pode fazer política contra as pessoas. Quer dizer, há um problema prático. A não ser que... Então não colosimos o plano ambiental e dissemos isto de errado. Não, não. Prepara as pessoas primeiro. Prepara as pessoas. Ah, está bem, eu isso eu percebo. Mas eu acho que isso é o que foi a rede. Nós, quando nós dizemos a educação política é a preparação das pessoas para o problema que aí vem. Ok. Porque senão a alternativa existe. É muito fácil. É o autoritarismo. Pois. Há um momento em que a sociedade fica de tal forma dividida e de tal forma tensa que alguém aparece a dizer, epá, vamos pôr ordem nisto. E, portanto, a ordem... Pegando nesta questão de preparar as pessoas, pode-se dizer que isto é um bocado parecido com aquilo que aconteceu em Portugal quando foi da taxa da TSE do Vítor Gaspar. As pessoas não foram informadas, não foi explicado e, portanto, foi aquela reação espontânea de uma milhões de pessoas na rua. É um pouco ainda... É mais paradoxal do que isso. É que a medida era muito inteligente. Pois. Era tão inteligente que ninguém a percebeu. Exato. E, portanto, foi fácil aos demagogos dizer isto é tirar dinheiro a uns para dar a outros. Mas a medida era inteligente e era, sobretudo, sustentável no tempo. Exatamente. Perante as alterações demográficas que vão acontecer inevitavelmente, mas também perante as alterações no mercado de trabalho. Deixe-me só para não me esquecer a frase mais demagógica que eu ouvi de um dirigente de futebol e que toda a gente aplaudiu. voltou-se para a Assembleia e disse isto. Pagámos todas as nossas dívidas. Acabámos com ter um empréstimo. Um empréstimo. Um empréstimo. Um empréstimo é uma dívida. E, de repente, toda a gente bateu palmas e ninguém fez a pergunta. Mas, desculpe, não estou a perceber. E isto é o problema da demagogia. É que as pessoas não percebem que a semântica altera a percepção da substância das coisas. E, por isso, é que a política é realmente o dom da persuasão, quer dizer, e da retórica. Deixe-me levar até o Rússia mais longe. Porquê que estes políticos, toda a Europa fora, estão fartos de conhecer exemplos de governos que não explicam as coisas, depois a vida se corre mal? E porquê que repetem-nos eles? Porque, por vezes, é preciso fazer as coisas correrem mal para depois as poder corrigir. O problema é se, entre fazer as coisas correr mal e o tempo de as corrigir, se perde o poder. Porque, então, nessa altura, só ficou errado e nunca mais veio certo. É o que vai acontecer em Inglaterra. Já lá vamos. Agora, vamos voltar ao Macron. Macron, quando revolucionou o sistema partidário francês, fez uma coisa extremamente importante, mas limitou-se a tirar as partes que já estavam mortas. Exatamente. E ficou tão fascinado com o que conquistou, que acabou por não perceber que era preciso construir uma coisa nova. O que é construir uma coisa nova? É perceber que as diferenciações nacionais já não contam, sobretudo, em sociedades que foram centros de império, foram metrópoles de império. Que é também o caso da França. É o caso da França, é o caso da Inglaterra, mas também é o caso português. Exatamente. Os únicos que têm sorte nisso são os espanhóis, porque perderam o império ainda no século XIX. Deixa-me pegar numa questão que o Joaquim Barros Guerreiro está aqui a colocar e que eu tenho falado nos programas matinais, que é... O senhor Macron não devia ter começado por explicar aos franceses o seguinte, que é, meus amigos, nós sabemos que a França tem impostos muito elevados. Porquê? Porque cerca de 46,9% daquilo que é a riqueza produzida em França é capturada pelo Estado sob a forma de impostos. E ele não devia ter começado por aí e depois dizer assim, bom, todos nós queremos baixar os impostos, mas só conseguimos baixar os impostos para baixarmos a despesa. Esta pedagogia não devia ter sido prévia ao Estado. Pois, mas atenção, não houve essa pedagogia. Mas o que há hoje nas reivindicações dos coletes amarelos, querem que a carga fiscal seja 25% do PIB. É impossível. Mas querem, em simultâneo, mais serviços públicos e mais funcionários nos serviços públicos. Ora bom, isto significa, diríamos em linguagem comum, é uma criancice. Não, não é verdade, porque não se pode acusar um eleitorado de serem crianças. Não, são adultos e têm a obrigação de ser responsáveis. Oxalá, a gente tenha uma boa parte da classe política a ouvir isto que o Joaquim disse. Não, mas podem é nunca lhes ter sido dito aquilo que era necessário eles ouvirem. Claro. E o que é que está a acontecer hoje com o Macron? Ele que era o disciplinador dos italianos, atenção ao orçamento, é o primeiro a rebentar com o orçamento. Os italianos já dizem que vão ter um déficit de 2% e ele vai ter um déficit de 3,4%. Agora, é errado ele ter o déficit de 3,4%? Não, não tem nada de errado. Tem é que ter uma solução diferente de dizer que só pode ser 2%. E só há uma maneira de fazer isso. Voltemos aos debates de Bretton Woods, em 1945, depois da guerra, como é que se constrói um sistema financeiro que permita a reconstrução do que foi destruído e o crescimento económico. Com o Banco de Desenvolvimento, com o Fundo Monetário Internacional e depois com o GAT. E as regras de estabilizar as flutuações campiais em função das variações das balanças de pagamentos. Ora, bom, isso, essa disciplina, esse modelo, durou até... 40 anos, mais ou menos. Sim, durou até que o Nixon substitui esse sistema Bretton Woods pelo sistema dólar. Sim. E temos vivido no sistema dólar até agora. Acabou. Mas acabou não foi só por causa da crise de 2008. Acabou porque o sistema dólar, sem as instituições que o sistema Bretton Woods tinha criado, entregou a regulação às entidades bancárias de grande escala global. Sim. E as entidades bancárias de grande escala global não têm que ganhar votos. Têm que ganhar dinheiro. Pois. Como coisa completamente diferente de votos. Está bem observado. Ora, bom, mas foi isto que o Macron não quis explicar. E hoje vai ter de explicar, como aliás já se está a perceber na Europa, e as eleições europeias de 2019 vão ser sobre isso, vai ter de explicar que é a Europa que precisa de fazer o seu Bretton Woods. Isto é, precisa de criar as regras internas que vão disciplinar todos estes eleitorados descontrolados que temos em todas as sociedades europeias. E é isso que vai ser o autoritarismo. Não é um autoritarismo de ditador. É um autoritarismo da necessidade. De regras. Exato. A minha leitura vai num sentido um bocadinho diferente hoje aqui, mas depois, lá no fim... Conflui. Conflui. Então. A configuração da Europa atual com uma moeda única, mas com parlamentos nacionais, é a melhor configuração para o populismo. Exatamente. Conflui. Porquê? Porque se eu tivesse moeda própria, o que aconteceria no meu país é que todos os erros políticos e de política macroeconómica eram os cidadãos desses países a suportarem. que foram, por exemplo, as nossas desvalorizações de 83 e de 78. E não houve agora porque já tínhamos moeda única. O que é que acontece? É esta, vamos lá ver, é esta falta de sincronia entre a moeda única e os parlamentos nacionais e a política nacional que permite que as sociedades não se reformem. Porquê? Porque é evidente que se agora se voltasse atrás e disseste, não, meus senhores, cada um de vocês fica com a sua moeda e vai à sua vida. Os mercados até podem continuar abertos. Cada um iria sofrer com as suas políticas públicas nacionais. E então o que é que estão a fazer os populistas e o que é que estão a fazer a política, eu diria, mainstream? Está a querer passar o problema para cima. Portanto, vamos fazê-lo escalar. Mas, como diz o Joaquim, é aqui que eu confluo com o Joaquim. Ao escalar, vai obrigar aqui em cima sejam determinadas diretivas. Ok. E começa a haver então um governo autoritário europeu que diz, meus senhores, vocês criam os problemas a nível local, passaram para cima de nós, mas agora nós vamos ter que dizer, vocês têm que fazer isto. mas enquanto este processo não é, vamos lá ver, não, porque obviamente quando estamos a falar para chegar a acordo, dentro da União Monetária, relativamente a esta matéria, é um processo longo. Centeno, o Mário Centeno, o que disse foi, bom, dos três pilares temos que começar para algum. E muito bem, vamos começar para algum. A pergunta é qual é a casa que se aguenta com um pilar. Claro. Quer dizer, não vai ser possível. Mas, pá, temos que começar a construí-lo. Então vamos fazê-lo. E, portanto, houve parecer esse pilar a um pilar que é da autoridade. Quer dizer, ainda não, o sistema é de depósitos, mas cada um irá contribuir, presumo eu, de acordo com os depósitos de cada país. Então, se eu gerar um problema em Itália, eu pago que, correspondentemente à minha contribuição. Portanto, e por isto é que o Macron tem aqui um problema, eu estava a ler uma, alguém que escrevia que o Macron de repente enfraqueceu, porque imediatamente recuou e disse, pronto, vamos voltar atrás ao que fizemos, não pode ser que ele provavelmente tenha descoberto que afinal a coisa não pode ser feita assim. Não é por facto de eu ter razão que os outros me dão razão. Claro. Eu tenho que perder tempo... As pessoas têm que explicar. Explicar. E isso é que ele vai ter que fazer para que a sociedade... Muito bem. Vamos, rapidamente, a Inglaterra. Aquela senhora parece que tem sete vidas, nunca mais acabam. Fantástico. Mais uma que é uma moção de censura interna, mas tem um problema grave. Ela não tem deputados suficientes para aprovarem o acordo que assinou com o Bolsonaro. Não, é que ela não se for de nada que não seja chegar ao cruzamento inevitável, que, aliás, há muito, está proposto por Tony Blair, que é, tem de desaparecer o programa MEI negociado com a Comissão Europeia para que não haja três hipóteses a serem consideradas num novo referendo. Porque, enquanto este programa existir, há a possibilidade de saída radical sem nenhum acordo, ou a possibilidade da permanência na continuidade do que tem sido até agora. E, o Tony Blair sempre disse, com três hipóteses não há clarificação das escolhas. É preciso que haja só duas hipóteses. sair ou ficar. Não há acordos intermédios. Ora, o que se verificou com este esforço de negociação é que o acordo intermédio não resolve nada. Nem resolve no tempo, porque, na prática, é adiar por mais uns anos até que se clarifique o que é que pode ser um acordo de comércio livre entre a Inglaterra e a União Europeia. Mas, pior do que isso, é que não satisfaz nem os que querem ficar, nem os que querem sair. O que se traduz, em termos de votação parlamentar, que este acordo negociado não passa no Parlamento Britânico. E, ao não passar no Parlamento Britânico, e por isso é que eu acho que a Comissão Europeia não vai renegociar nada, porque também quer que aconteça isto, porque, ao não passar no Parlamento Britânico, o Governo Inglês não está legitimado para fazer nada. Nem para dizer que continua, nem para dizer que sai. Tem que perguntar novamente. Tem que perguntar novamente. Mas acha que este Governo vai fazer isso ou vai ser o Governo de sair das eleições? Vai ser obrigado, este próprio Governo, vai ser obrigado a dizer que é preciso um outro referendo. Mas ela está a dizer que não aceita mais nenhum referendo? Não. Que a decisão está tomada? Ela diz, e com razão, é se se faz mais um referendo, a seguir deste já que fazer outro referendo. Não. Não é verdade. Porque o primeiro referendo foi feito na base do argumento de que era fácil negociar com a União Europeia um acordo de continuidade. Hoje verifica-se que é impossível negociar com a União Europeia um acordo de continuidade. E os ingleses, perante isso, vão ser chamados outra vez a pronunciar-se sobre. Não há acordo, continuamos na mesma. Mas acha que o povo já percebeu isso? Ainda não percebeu, porque o debate político ainda não clarificou. Para clarificar, é preciso que estes 117 deputados conservadores que votaram contra Tereza Meio venham votar contra o programa negociado pela Tereza Meio no Parlamento. E quando isto acontecer, tudo se clarifica. Não há mais reabrir negociações porque não há nenhuma negociação a fazer. Exato, tens a mesma opinião? Há um pecado original e temos que crucificar alguém, não é? Quando a coisa corre mal tem que se arranjar ou crucificar alguém ou arranjar um boato expiratório, que é o senhor Cameron. E o pecado original qual é? O pecado original é propor um referendo. Para decidir questões do regime? Não, não. Para decidir questões em que o outro tem um poder enorme sob a resolução da minha questão. Uma coisa é fazer um referendo. Nós temos que nos lembrar que quando foi da Constituição da União Monetária, que não foi por acaso que houve poucos que se atreveram a pedir referentes. Porque percebiam o risco. Em um dos casos que houve, um que chumou e o outro passou à rasca. Exatamente. E, portanto, os políticos perceberam que é melhor não fazer essa pergunta. Porque depois temos que ver com as consequências da pergunta. O senhor Cameron, ao fazer a pergunta, criou um problema único. Porque criou uma legitimidade do referendo. Portanto, alguém disse que somos a favor da saída. Depois criou um problema na Câmara, porque a Câmara não pensava que a saída, fosse ela qual fosse, não estava desenhada. Portanto, não foi referendada a forma de saída. Foi referendada sair. Nunca ninguém questionou. Então, mas como é que vamos sair? E criou um outro problema, que foi dentro do próprio Governo, que o Governo ele próprio está dividido. Agora, isto é uma impossibilidade. Quando nós temos três poderes, com três legitimidades distintas, em que eles três não se entendem, é óbvio que só uma senhora, enfim, só uma mulher com a sua capacidade de resistência, consegue levar isto até ao fim. Que é, eu vou continuar a tentar resolver o problema. Que é muito importante perceber que ninguém tem o poder, neste momento, quando se olha para as instituições políticas inglesas, a pergunta é quem é que tem o poder de resolver esta situação, diria, embaraçosa e ao mesmo tempo conflituante. O povo foi ouvido, o Parlamento tem uma legitimidade e o Governo tem outra. Então, vamos começar tudo de novo. A proposta do Ler é dizer-me aos homens assim, meus senhores, enganámos? É melhor fazer o novo referendo. Vamos fazer o novo referendo. Mas pode criar outra vez o mesmo problema. Porque ele julga que ao fazer o novo referendo, que a resposta lhe vem favorável, que é, epá, eles já aprenderam e vão todos dizer que é melhor não sair. Mas a pergunta é, até isso sair outra vez? Mas pode acontecer. Muito bem. Mas Joaquim, então definitivamente, vamos ter um segundo referendo. Eu penso que é inevitável, quer dizer, não é por vontade de A ou B. É a própria evolução das circunstâncias que vai tornar isto inevitável. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu só lhe quero fazer regressar no tempo uma semana. Recorda-se que no final da semana passada o depósito da Itália, eu disse-lhe aqui que achava que a Itália para mim não era um problema. E que eles iam fazer como António Costa e como o senhor Alexis Tsipras. Quer dizer, vamos de verbo ser radicais e na volta pela calada vamos cortar. Deve ter reparado o que aconteceu ontem em que a Itália veio dizer que afinal vai cumprir um déficit de 2%. Está aí a resposta. O problema é que a França veio complicar isto tudo. Bom, voltaremos daqui a uma semana com um programa ajustado àquilo que forem os acontecimentos da semana. Para o final, eu só lhe vou pedir o favor que peço sempre colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Quanto a nós, vemos-nos amanhã, às 8 da manhã, na Cor do Dinheiro Diário. Muito obrigado, com licença e até amanhã. E aí. Agora vamos ali. Não é nada comum.